Essa vai bater nos paredão É o povo no comando Chegou então paredão Ponteira paredão Alô Gabriel, adesivo WM Gravações Já marcou a batedeira E o passeio da maloca Já marcou a batedeira E o passeio da maloca Essa dorminha tá com a dança muito bota Ele é bota Oi, faz a batedeira rebolando com uma louca Faz a batedeira rebolando com uma louca Faz a batedeira rebolando com uma louca Essa dorminha é bota Faz a batedeira rebolando com uma louca Faz a batedeira rebolando com uma louca Uma louca Faz a batedeira, faz a batedeira Já largou a batedeira e o fácil da maloca Essa novinha tá com a dança muito fota Mas a batedeira rebolando com uma louca Mas a batedeira rebolando com uma louca Essa novinha é fota Mas a batedeira rebolando com uma louca Uma louca Uma louca Uma louca Mas a batedeira rebolando com uma louca Essa novinha é fota